Ladies está cobrando 100 mil mil reais pra quem quer a participação de uma música só Bem-vindo a... Pra mim que o universo este valor é muito pra um músico do patamar do Ladies Quanto é que queriam que ele cobrasse? E comigo? Juro eu não quero promo O que falo é do coração Não é trollagem, não é promo Feito e tal no meu pescoço, tipo é bandidagem Eu tô na roda Tu vais investir tipo um yo-yo Tu vais investir tipo um yo-yo Tu vais investir tipo um yo-yo Deixei Todos os segredos nos dedos Transpirei a culpa As lençóis do hotel Que cena suja Não sei Se eu volto à rua Nossa cena tá tipo verde mexe Mas que droga Te disse que iria ser rouba Dissaste roubo uma ovo Eu sei Tu sabes que és bala Mas já outras armas compobra Já estive em outras camas focas Já esqueci muitas camisolas Não tô com o parati Cenas da life, né? Não tô com o parati Cenas da life, né? Quem sabe se um dia nos cruzamos Ainda sou câncer, te vejo nos cruzamos Eu tô à frente das lentes, tô focado Na estrada até me pedir pra fazer outra rua Juro eu não quero promo O que falo é do coração Não é trollagem, não é promo O que te tá no meu pescoço Tipo é bandidagem Eu tô na rodeo Tu vais investir tipo um yo-yo Tu vais investir tipo um yo-yo Tu vais investir tipo um yo-yo Deixei Todos os segredos nos dedos Transpirei a culpa Lençóis do hotel Que cena suja Não sei Se eu volto a rua Nem 50,00 5,00 допosição Não sou o sininho Não sou o sininho Não sou o sininho E não sou a Kissa Não sou o sininho Tchau.